Bora, 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 bora. Ó, vamos simplificar. Simplificou. Qual que é a simplicidade? Moleque, não sei. Pior que eu não sei. Vou tentar pescar B. Vou tentar pescar B aqui. Vou tentar pescar B aqui. O Betê, o cara, mano... Salve, Igor Achuves. Obrigado pelo sub. Tamo junto, hein. O Betê só pode passar cal na churrascaria aqui. Falei, minha, que cargalhada é essa, cara? Que cargalhada é essa, cara? Que cargalhada é essa, cara? Que isso, cara? Lol, lol, lol. Tem timing total, velho. E ele não para, e ele não para. Eu nunca vi ele ri tanto. É brincadeira mesmo, velho. Salve, Isaac. É sacanagem, é sacanagem. Desculpa. Salve, rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias. e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar. Como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né? E pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem a batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots que todo mundo vai abrindo caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo, porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar a nossa força aí pra Skin Club continuar aí apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então, fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá. Limas, você já macetou alguém nesse apartamento do Gagal? O que que, ó? Primeiro aqui, ó. Sério, eu vou banir. Eu vou banir. Eu vou banir. Tipo assim, a galera pega muito no... A galera pega no pé do Liminha, mas o Liminha é um bicho bonito, velho. Ele é bonito, gente boa, resenha. Eu queria muito fazer uma IRL com o Liminha na boate. Dava uma vodka pra ele e ele ia, meu irmão, se soltar. Ô, louco! O Brasil enlouqueceu, amigo. É o teu momento! Cláudio! Cláudio! Faz silêncio quando eu estiver jogando, velho. Por favor, cara. Cláudio! Salada, bicho! Caralho, velho. Cala a sua boca, velho. Pelo amor de Deus, quando eu estiver jogando, cara. Foda-se! Cara, foi muito chato, velho. Ai, como eu queria fazer isso. Prato, ele jogou H&M e você liberou. Olha, ó. Chinelo caiu. Mano, o Brasil é muito diferente. Olha, 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 olha. Tá todo mundo parado aqui, ó. Sem capacete. Não tem um de capacete. Tem chapéu, meu irmão, boné, tem careca. E quem é que passa no meio, ó? Quem é que passa no meio? O boné com fone, velho. Mano, esse cara aqui, ele tá pedindo pra morrer demais, velho. Ele tá falando, mano, eu quero morrer, velho. Mano, não feliz em estar sem capacete. Ele tá aqui de bermudinha, chinelo, regatinha. E ainda não tá ouvindo, às vezes, algumas coisas que podem estar acontecendo no trânsito, velho. Direito, direito, cheio no carro. Fazer HE. Fazer HE pra quebrar, hein. Obrigado. Cara, eu vou banir, eu sei quem foi, pô. Eu sei quem foi. Foi esse Ribeiro Célia, que ele foi, ele mandou uma exclamação LivePix. Foi o Ribeiro Célia05, eu tô ligado. Porque ele deu exclamação LivePix, eu falei, ó. Ele deu exclamação LivePix, ele vai mandar. Eu vi. Foi você, viu, Ribeiro? A tua casa caiu, viu? A tua casa caiu, viu? Bom dia, Felipe Moreno. Bom dia, chato. Todo bom. Bora pro giro do brasileiro. Lão, fortinho. Pau, três ato. Gol, um. Cru, dois, brisero. A TPR, um, ba, três. Vaz, dois, por zero. Cri, um, flu, um. A TPR, um, 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 a TPR. Que isso, eu cometi um crime, mano. Puta, que pariu, mano. Tô tomando tiro, mano. Que isso, cara. Tô com a sacanagem só, mano. Cê é louco, mano. Achei a cabecinha ali, mas... Tá lá, tá lá, tá lá. Ele abriu. T dropa, um, a DPR, um, a TPR, um, a TPR, um, a TPR. Areia, areia e cabecinha, areia e cabecinha. Areia e cabecinha, areia Zamora. Ah, Zamora. Meu Deus. Cara, se não vir a tela do Zamora o que aconteceu... Davi, é verdade que tu aprendeu a andar com quatro meses? Porque ninguém queria te carregar no colo de tão feio. Beleza, na moxelina. Qual dos cavaleiros do rei Arthur capturou o santo grau? F. Eu ia falar galá... Minha primeira incentiva foi galá rádio. Uranus, na mitologia grega, era um deus de... Terra... Terra. F. Quem era o pai de Zeus? Claro, quem era o pai de Zeus? Netuno. A que cidade está ligada à lenda do pato dourado? Vá só, eu sabia da história do pato, velho. Qual é o nome do deus egípcio? Essa eu sei, é... Horus, Horus. Quê? Caralho, o cachorro está me mordendo, porra. Eu não quero ter que matar cachorro. Eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Cachorro, cachorro não pode, cachorro não pode. Proibido matar cachorro. Não pode, não pode, não pode. Ele vai matar. Eu não posso fazer isso aí. Eu não posso fazer isso aí. O que é isso? Tem um cara aqui. Cadê aí, parcero? Cadê? Cadê? Como é que está? Salve, parcero. Salve, parcero. Você tem uma maçã aí? Tem, mano. Sabe fazer rima? Sabe rimar? Sabe rimar? Não, não foi, mano. Não, só pra gente começar. Então rimar na cara dele. Entra aí. Fechar a porta aqui. Dá na cara dele, não dá. Ah, meu Deus do céu. Caraca, ele tinha até soda, velho, mano. Entrando no quartinho ali. Boa. Tem smoke defuso. Operado. Nossa senhora. Pô, tu vem aplicando várias teorias no GTA de cavalo, né? Aham. Por exemplo, se você ver um corpo morto no chão, é belo e moral roubar o que tem nesse corpo. Mesmo que não tenha... Ele vai levar pro caixão, né? Exato. O cara tá morto. Por que vai precisar de um rolaço de ouro? Passa pra cá. Ô, galera, a gente dá mais bala que eles, pô. Vocês estão desanimados, não estão comunicando nada. Estão em choque, brata. Não ouvi tua voz de um round que foi A. Galera, do A, vamos falar. Vamos querer, vamos acordar. Ai, morri. Que medo. O que é isso, galera? Porra. Vamos, galera. Vocês estão abalados. Estão parecendo que estão abalados. Isso aí é postura de perdedor. Calma. Tchau.